A gente pega o quiabo verdinho, corta fininho, tá? Cortei a quantidade de quiabo. Vou colocar um pouco de óleo, acrescentar os temperos. Não pode parar de mexer, de vez em quando você tem que dar uma mexidinha. Agora eu coloco o sal, ele fica assim mesmo, bem crocante. Vou colocar colorau. Colocar colorau à vontade. E agora a farinha. Farinha de mandioca. E aí você mexe bem mexidinho, olha, fica bem crocante. Farofa pronta, eu tampo, que não vou comer toda hoje, assim, no vidrinho. E coloco na geladeira e vou comendo todo dia.